Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o diretor da Ásia, Justice and Rights, considera haver indícios de corrupção na polêmica que envolve o Férias Solo, construído em Portugal. O diretor da Ásia, Justice and Rights, José Luiz Oliveira, falava na terça-feira no seu escritório em Farol Dili. A falência dos estaleiros navais portugueses faz com que as autoridades timorenses estejam à espera do navio há mais de três anos. José Luiz Oliveira considera haver indícios da prática de corrupção e de participação econômica no processo do Férias Solo. Segundo o diretor, quem deu início ao processo já sabia que os estaleiros navais portugueses estavam a falir, mas deu continuidade ao contrato. A Autoridade da Região Administrativa Especial de Ecusi Ambeno prevê agora no Orçamento de Estado para 2021 um montante de R$ 14 milhões para trazer um navio para Timor-Leste. Para Luiz Oliveira, a opção de trazer o Axolo é inadequada e prejudica o Estado timorense, dado que elevará a despesa com o Férias para o dobro. Pediu, no entanto, ao governo que resolvesse o problema com base no contrato inicial, não é que estão efetuando um pagamento adicional à empresa. Precisamos agora de questionar os indivíduos que assinaram e negociaram o contrato com a companhia. Será que tem seriedade? Ao meu ver, não cumprem a lei do aprovisionamento, ainda mais neste concurso que é internacional. Podemos dizer que há indícios de corrupção e participação econômica. precisamos agora de que as autoridades competentes averiguem os fatos e peçam responsabilidade a todas as partes envolvidas neste projeto. Penso que tem de haver investigação a este caso, tanto política como judicial. Não vi a razão. Agora precisa ter uma entidade, autoridade competente, a verigua os fatos e a responsabilidade para o outro nível que envolve. Já o jurista Avelino Collio considera que o governo tem de alterar a lei dos concursos públicos, nomeadamente o quadro jurídico de adjudicação direita antes de alocar verbas para o axolo. O sanitário para o governo sócio e companhia. As verbas são alocadas para dar continuidade à construção do navio ou para comprar ações da empresa? Poderemos adquirir ações de uma empresa estrangeira sem sede em Timor-Leste? Não sei bem isto. No entanto, se tal acontecer, temos de mudar o acordo para a compra de ações, não para continuar a obra. Penso que é uma opção discutível prevermos fundos para comprar as ações da empresa em falência. Porém, se prevermos continuar a obra, temos de rever a questão de verbas adicionais para o projeto. Recordem-se que o axolo tem um custo total de 13 milhões de dólares e foi inaugurada a 26 de maio de 2017. Deveria ter cegada a Timor-Leste em outubro de 2017. No entanto, a falência da empresa portuguesa Atlantic Eagle Seap Building, responsável pela construção, impediu essa cegada. Em Moçambique, segundo o representante da Organização Mundial de Saúde, a epidemia de Covid-19 está controlada graças a medidas tomadas desde o início. As vítimas mortais representam 0,8% dos casos de Covid-19 em Moçambique, onde há mais de 80% recuperados, entre os cerca de 14 mil casos. São números que comparam bem com o resto de África e do mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. O resultado hoje desta situação em que a epidemia, esta pandemia aqui em Moçambique está sob controle, basta olhar para a taxa de mortalidade, que é 0,8%, é dizer que, de facto, as medidas que foram tomadas surtiram efeito e os recursos que foram canalizados também. Não se fez aqui um lockdown completo. Houve sempre alguma margem para algum equilíbrio nas medidas que iam sendo tomadas. No entanto, apesar da avaliação positiva feita pela OMS, não é caso para relaxar. Não é relaxar porque nós estamos a ver o que está acontecendo neste momento em outras latitudes, como na Europa, em que a segunda vaga está sendo, de facto, muito mais marcante do que foi a situação vivida entre março, abril e maio do início do ano. O mundo inteiro espera que em breve haja vacinas contra a Covid-19 e que Moçambique também irá receber, ao abrigo de mecanismos para a partilha justa e global. Porque o importante é tirar, a lição a tirar disto é que ninguém, nenhum país estará protegido desta pandemia se outros países estiverem fora, portanto, deste mecanismo que pode proteger a todos de uma forma igual. Desde o início da pandemia, Moçambique já rastreou mais de 3 milhões de pessoas. O presidente da Guiné-Bissau, Humaro Embaló, disse que o antigo chefe de Estado, Nino Vieira, é patrimônio de Estado e pertence a todos os filhos do país. Com uma outra liga, madame Vieira, falar a senhora, não quero pedir autorização, mas não informou de como não não manter a Nino Vieira, a luta de seus companheiros, a Amírica Cabral. Não quero pedir autorização, Nino que pertenceu a Boçom. Nino e patrimônio de Guiné-Bissau. Todos os filhos de Guiné-Bissau têm separado naquilo, portanto, que pertence a Isabel. O chefe de Estado da Dinebição falava na Mura durante a cerimónia de transladação dos restos mortais do antigo presidente, afirmando que não faz política com o legado de Nino Vieira ou com quaisquer outros combatentes pela independência do país. O antigo presidente João Bernardo Nino Vieira foi assassinado na sua residência em Bissau em março de 2009. O crime nunca foi resolvido e apesar de ter sido feita uma investigação pelo Ministério Público, o processo acabou arquivado por falta de acusação. No dia em que se celebrava também as Forças Armadas guineenses, o Maru Sissoko Embaló, que tem a patente de general, lembrou ainda que a paz e o desenvolvimento do país dependem dos militares e do seu compromisso com a Constituição. Me se falam das Forças Armadas. Há nossos assassinos. Nunca mais ninguém ganha um ano. Quem que pega essa cabeça com a mão das Forças Armadas, pode destabilizar o país. Vem a ter responsabilidade. Desde 2012, quando foi feito o último golpe de Estado na Guiné-Bissau, que as Forças Armadas guineenses têm mantido o distanciamento das querelas políticas, o último registro de presença de militares durante um período de tensão política ocorreu no início deste ano, quando assumiram o controlo de várias instituições de Estado, na sequência da demissão, pelo presidente Maru Sissoko Embaló, do governo liderado por Aristides Gomes. Na Guiné-Bissau, a maior parte dos filhos do ex-presidente Nino Veira estão indignados pela forma como foi feito o processo de transladação dos restos mortais do país. aceitamos, mas não desta forma que o governo da Guiné-Bissau quer efetuar a transladação. Porque Nino, apesar de todos os problemas que há, é um herói nacional também. O ser humano não é perfeito, mas ele merece uma honra digna, não é desta forma. O que parece, o que tudo indica é que foi maquinado por um grupinho de gente só para efetuar isto. Eu lamento, estou triste e estou bastante indignada por este procedimento que o governo de Guiné-Bissau tomou, principalmente o presidente da República de Guiné-Bissau. Decidiu isso sozinho é porque está a demonstrar força e prepotência. Hoje não estamos em um regime único, somos um país democrático. Mesmo que Nino seja patrimônio de Estado, mas os familiares têm direito. Os familiares têm direito. E da mesma forma que eu comentei na minha página, volto a comentar aqui diretamente, a apelar a uma recepção cambada. Até agora, continuo a apelar. Porque ele é musulmano, para não desrespeitar outras religiões. Nós, familiares de Nino, queremos que nos respeitem. Não queremos dinheiro, não queremos nada, mas que nos respeitem, principalmente nossos filhos. Eu falei diretamente com o presidente da República, pedi-lhe com dignidade para não fazer esta barbaridade, para deixar os familiares reunirem, para poderem prestar a última honra ao nosso querido pai. Quer dizer, me enganou. Pediu o meu número de telefone para brincar comigo. Comigo ninguém brinca. Eu não sou analfabeta nem burro ao quadrado. Eu fui à escola, eu sou médica formada. Já chega de falta de respeito. Nós filhos aguentamos tudo quando o nosso pai foi assassinado. No Brasil, um clima de tranquilidade marcou a votação para as eleições municipais em São Paulo. Os eleitores acataram as medidas sanitárias impostas pelas autoridades para prevenir a propagação de Covid-19. Cheguei, tinha uma orientação, pessoas para orientar, porque mudou a sala. E aí cheguei, tinha uma fila que as pessoas estavam, graças a Deus, respeitando a distância. E quando você acessa a sala para a votação, tem a higienização, tem álcool em gel disponível, tem álcool em gel na mesa, com o mesário, foi bem tranquilo. Foi tudo tranquilo, está rápido, a sessão minha é mais calma que tem, sabe, nem fila tem, sabe, está sossegado, está tranquilo. E o processo inteiro, desde manhã, sabe, eu cheguei muito cedo aqui, porque eu sou mesário também, aí a gente arrumou tudo a sala e agora está sossegado, está tranquilo, nós estamos em três trabalhando. Tem uma fila, mas é pequena, não demora muito, o distanciamento entre as pessoas é de um metro, tem demarcação no chão e está bem tranquilo assim, eu achei que foi bem rápido até. É a segunda vez que eu voto aqui nessa sessão e hoje teve um probleminha lá na urna, eu fiquei, desde a hora que eu cheguei até a hora de depositar o voto, uma meia hora para conseguir votar. A fila ficou bastante extensa, o pessoal está tendo bastante trabalho aqui para organizar. Em razão dessa pandemia, agora o que a gente mais espera que o prefeito faça é a geração de novas oportunidades de trabalho, porque a situação da cidade, do país, que já não era uma situação fácil, está bem complicada agora em termos de trabalho. Eu espero que o novo prefeito ele dê mais atenção para o pessoal mais carente, que precisa de educação, precisa de saneamento básico, o pessoal da periferia são muito esquecidos pelos prefeitos. E eu espero que esse prefeito dê mais atenção para esse pessoal. Embora eu não more na periferia, mas eu defendo os direitos de quem pode menos. Então, eu acho que o meu voto foi mais nesse sentido. Na minha avaliação, a cidade está abandonada há quatro anos, então eu estou bastante ansioso por essa mudança. Eu acredito que o próximo prefeito tenha a tarefa primordial de cuidar das pessoas. A gente anda no centro de São Paulo e vê tanta gente na rua por conta da crise econômica. Então, eu acho que a primeira coisa é tirar essas pessoas da rua, é investir em inovação, tecnologia, para São Paulo voltar a ter, ser a vanguarda tecnológica do Brasil, com criação de emprego, com renda. É isso que eu estou esperando e estou ansioso para ver do próximo prefeito. No Brasil, uma nova geração de mulheres indígenas está a tomar as redes desta luta pela proteção das suas heranças culturais. Estão a assumir cargos de liderança antes destinados aos homens das tribos, como é o caso da ativista Samela Maué. Antigamente e atualmente algumas comunidades indígenas ainda são muito patriarcais, mas na cidade a atuação da mulher está tendo muita visibilidade e está tendo resultados. Então, aqui é bem comum se ver mulheres tomando a frente, mulheres que são as líderes da comunidade, mulheres que têm um papel político importante, como a Sônia Guajajara, como o Joênia Wapichana, o Atatukalu, e outras mulheres que estão tendo um protagonismo muito grande e elas são inspirações e são exemplos de luta, de força, de resistência. A gente também tem aquela questão do preconceito, de sempre ser só o homem, o homem é a liderança, o tuxal. E o movimento das mulheres veio também para quebrar meio isso, de que nós mulheres também podemos assumir cargos de liderança, posição de chefia e que não só no mundo do branco, mas também no nosso mundo. Tipo, aqui eu sou professora, minha mãe é a liderança, graças a minha irmã está trabalhando com a gente de saúde e nós se unindo estamos tentando trazer, ajudar o nosso povo. Aqui no nosso povo também as mulheres na cidade, as que vêm da cidade são essas mulheres que tomaram esse protagonismo. Elas são chefes de comunidades, elas são coordenadoras de associações, elas têm vez e voz. Então, é muito bom ter crescido em meio a essa representatividade toda de mulheres porque a gente acaba se tornando uma mulher forte, uma mulher resistente. A tendência, como a gente sabe, nosso governo é destruir os direitos dos povos indígenas e a gente só cada vez mais acabar com os nossos direitos. Mas se a gente se unir, como a senhora pode estar vendo, através da educação, da saúde, de lutar pelos nossos direitos, a gente sim vai ter um futuro, se Deus quiser, bom, né? Em que nós podemos ser respeitados, ter nossos direitos garantidos, nossas crianças continuarem tendo direito à educação, a uma saúde diferenciada, uma educação diferenciada. Em Portugal, um cheiro a pão flutua na Associação de Moradores do Bairro da Boa Vista em Lisboa e ativa o paladar. Uma padaria comunitária surge neste lugar como uma luz no meio da pandemia para combater o desemprego. Nesta padaria comunitária, ninguém tem medo de meter as mãos na massa, nem mesmo em tempos de pandemia. É na Associação de Moradores Bairro Boa Vista, localizada na freguesia de Benfica em Lisboa, de onde saem dezenas de fornadas diariamente. O projeto nasceu em outubro deste ano. Surgiu para poder dar resposta àquilo que eram as necessidades de uma comunidade que está muito isolada por questões de fronteiras e de ruas e cujo acesso depois é tanto à pisaria como a padaria das estouras ao bairro é um acesso que é dificultado. Mas isto é um projeto mesmo comunitário. O fim desta padaria não é propriamente o negócio, mas é o poder prestar um serviço à comunidade e também conseguir recolher dinheiro para poder investir em outras necessidades que o bairro tem em termos sociais e até de equipamentos de saúde. Com apenas seis pessoas envolvidas, o projeto visa fornecer pão às escolas cujos refeitórios são geridos pela junta de freguesia de Benfica, mas também à população desta zona. Mas nesta altura da pandemia temos que encarar que foi uma coisa muito boa. É uma obra que temos a conseguir fazer que temos a escoar o medo da pandemia, temos a dar algo de dizer, um conforto que a pessoa sabe que está em casa e que nós podemos lá entregar o pãozinho sem vir à rua. Mas esta padaria comunitária também tem outra finalidade a longo prazo. Terá também uma segunda componente muito importante que é o capacitar jovens em termos de qualificação, ou seja, vai ser, isto está a ser articulado com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional, vão ser dinamizadas as ações de formação de padeiros para podermos também aumentar aqui o potencial de empregabilidade de muitos jovens que infelizmente temos neste bairro. Até março a taxa de desemprego no bairro da Boa Vista rondava os 15%, mas agora, devido à crise da Covid-19, atinge os 35%. A iniciativa, avaliada em 50 mil euros, acontece também através do programa BIP-ZIP da Câmara Municipal de Lisboa, que apoia projetos locais que contribuem para o reforço da coesão sócio-territorial no município em que estão. Em Portugal, a elevada procura da vacina contra a gripe vai fazer com que nem todos consigam ser vacinados, mas a diretora geral da Saúde assegura que as mais de 2 milhões de doses abranzem a grande maioria dos grupos de risco. 2 milhões de doses dá para cobrir a grande maioria dos grupos de risco. O que pode ser mais difícil neste momento é o acesso ao próprio Centro de Saúde, mas a vacina vai continuar a ser administrada e nós vamos, nós neste momento já temos 1,8 milhões de doses entregues nos Centros de Saúde, devemos, no total, estimamos que cerca de 1 milhão e 300 mil, portanto ainda temos meio milhão para ser administradas e vamos receber a última tranche no final de novembro, princípio de dezembro. Estamos a tentar antecipá-la um bocadinho e ainda nos falta receber as últimas 270 mil. Se me perguntar como há uma grande procura, se algumas pessoas vão ficar sem vacina, é óbvio que sim, basta fazer contas. Nós temos mais pessoas nestes grupos etários e grupos de risco do que aquelas vacinas que o país conseguiu comprar, mas isto tem a ver apenas e só com a disponibilidade de vacinas que havia. As produtoras a nível mundial não sabiam que íamos ter uma epidemia de Covid e as vacinas são sempre, enfim, fabricadas, encomendadas, programadas com antecedência. Nós agora temos que começar a reservar e a comprar as do ano que vem. A gripe é uma doença sazonal, todos nós sabemos e a primeira coisa que caracteriza num ano normal, não num ano que estamos a viver atípico, a atividade gripal é o tipo de vírus que aparece em cada ano. Eles não são todos iguais e dentro de cada tipo ainda há estipos diferentes, mas o tipo de vírus determina logo à partida se vamos ter uma época gripal potencialmente difícil ou não. E nós neste momento ainda sabemos muito pouco de qual vai ser o vírus que vai circular no hemisfério norte nesta época. O que aconteceu no hemisfério sul, sobretudo em países muito desenvolvidos como a Austrália que tem um ótimo sistema de vigilância é que é óbvio que as medidas que serviram para diminuir a propagação da Covid acabaram por servir para diminuir a propagação da gripe e dos outros vírus respiratórios o que é uma boa notícia. Portanto, nós este ano além de termos vacinado mais pessoas o Serviço Nacional de Saúde como sabem conseguiu um pouco mais do que 2 milhões de doses de vacinas a somar às cerca de 500 mil do setor privado portanto cerca de 2 milhões e meio de pessoas ficaram com a sua vacina administrada ou ficarão a campanha ainda está a decorrer. Por outro lado estas medidas que são de facto medidas barreiras para a transmissão a pessoa tanto dão para a Covid como para a gripe como para os outros coronavírus e portanto as minhas expectativas espero que se venham a confirmar é que a nossa época da gripe em Portugal seja parecida com a da Austrália que tenhamos um efeito positivo na epidemia da gripe e dos outros vírus respiratórios portanto essa é a expectativa que eu tenho agora vale o que vale porque é uma expectativa que tem como exemplo os países do hemisfério sul onde as medidas de proteção para a Covid acabaram também por proteger em relação à gripe isso é aliado à maior vacinação este ano portanto não estou à espera de uma época gripal enfim daquelas piores enfim tenho expectativas bastante positivas mas com os vírus nunca se sabe A Autoridade de Saúde de Portugal só terá concluída em 2021 a análise e aumento do número de mortes e respectivas causas durante a pandemia a razão prende-se com o facto de ser um processo complexo de analisar Daqui a uns meses nós saberemos porque primeiro temos que cobrir um espectro grande do número de causas portanto não nos serve muito observar um mês esse mês pode ter tido fenómenos atípicos portanto nós temos que observar a mortalidade nós normalmente fazemos um ano inteiro civil e fazemos isto com um desencontro digamos de um ano portanto mas não é só Portugal é Portugal e todo o mundo para nós darmos causas de morte bem consolidadas bem percebidas e volto a dizer tão próximo quanto possível da verdadeira causa de morte leva tempo é um processo demorado requer pessoas muito treinadas requer às vezes de facto confirmar junto dos médicos a sequência dos acontecimentos que levaram à morte porque há uma série de acontecimentos que depois levam ao episódio terminal que pode não ser aquela que é considerada à causa de morte portanto isto é um processo sofisticado e complexo nós neste momento temos apenas pistas e indicações que nos levam a aprofundar determinados aspectos agora só saberemos exatamente o que aconteceu no ano de 2020 daqui a uns meses quando todo o ano de 2020 tiver sido estudado em termos das causas da morte coisa diferente é os números e a média Em Portugal os pedidos de apoio alimentar têm aumentado no Algarve e a Refood já não chegam só de quem perdeu o emprego mas a estrutura está a recusar apoio por falta de capacidade de armazenamento Com o encerramento de unidades hoteleiras e restaurantes no inverno no Algarve em plena pandemia a expectativa é de um aumento de pedidos de apoio a instituições como o Banco Alimentar ou a Refood Infelizmente vemos uma previsão muito pessimista é a nossa realidade portanto cada vez há mais pessoas a passarem necessidades famílias que estavam estruturadas com os seus empregos e que de um momento para o outro ficaram completamente desamparadas porque para pagar as despesas que têm casas, águas, rendas luzes, etc não têm para a alimentação e falamos de famílias com agregados até grandes com crianças A nossa expectativa é das piores possíveis na medida em que há hotéis e restaurantes e uma série de atividades ligadas ao setor do turismo que irão fechar as portas aliás ainda agora recebemos uma chamada telefónica do hotel que fechou ontem que pretende a recolha dos excedentes que têm para o Banco Alimentar ir buscar e poder redistribuir portanto é expectável que isto vá acontecer durante as próximas semanas e durante o mês durante todo o inverno é provável que vamos ter muito mais pessoas a ser apoiadas sem dúvida Nós estamos a recusar algumas famílias infelizmente não porque não tenhamos condições para ajudar a nível alimentar porque ainda há muitos sítios que nós podemos fazer parcerias para resgatar comida mas sim porque as nossas instalações são muito pequenas e então não temos condições para armazenar mais comida Mas a questão do Banco é que nos preocupa mais porque não havendo campanha é necessário não havendo campanha loja com voluntários vai ser necessário uma mobilização de todos para participarem na campanha Val e na campanha online que vai decorrer também no final de novembro princípio de dezembro e sem essa ajuda seguramente vai ser muito difícil fazer todo o nosso trabalho até maio do ano que vem À porta da Rifuda em Faro as filas sucedem-se nos dois horários de entrega de bens alimentares que a pandemia obrigou a que passassem a ocorrer também ao fim de semana A realidade é que o pai dos meus filhos infelizmente deixou de trabalhar e não tenho conseguido cumprir com os seus deveres parentais e comecei-me a ver uma situação um bocado apertada de facto as contas estavam-se a acumular e a minha intenção é usar a Rifuda para conseguir equilibrar para dar o lugar a outra pessoa depois que necessite Há vergonha senão há porque trabalho não é? E ao trabalhar nós não pensamos que vamos precisar de ajuda que nos conseguimos autossustentar a nós e os nossos filhos mas sim há vergonha não deveria haver porque não se está a roubar não é? Mas sim mas há Tenho três crianças tenho a minha sogra que é idosa no momento dado estou grávida de cinco meses estou-me a encaminhar para cinco meses fiz esse pedido por acaso que precisei eu tenho uma moratória tenho crédito que pedi para arranjar a casa tinha coisas contas para atrás essas coisas todas e acumularam-se todas juntas e eu não sabia estava uma confusão armada na minha cabeça e não sou na minha cabeça na minha casa O Banco Alimentar do Algarve apoia atualmente 25 mil pessoas e cerca de 120 instituições já a Rifude tem a seu cargo 300 famílias às quais se soma o apoio extra às pessoas em isolamento sem apoio alimentar Em Portugal o que atualmente tira o sono aos empresários e trabalhadores da liberação noturna é o receio de não voltarem a abrir as portas para alguns tem sido fatal ao ponto de serem obrigados a fechar as portas Nós estamos há nove meses sem poder laborar na área da Tosteca o governo incentivou-nos em julho a reinventarmos o nosso negócio eu fui um dos que me reinventei muitos dos meus parceiros sócios empresários não conseguiram nós reinventámos a abrir o restaurante e fecharam-nos estamos há oito meses sem impostos por mais matemática que nós conseguimos fazer nós não conseguimos porque a margem do lucro do nosso negócio é tão pouca por tantos impostos que pagamos chegamos ao final do nosso ano de faturação o Estado bem leva-nos uma fatia bem grande do nosso dinheiro do nosso lucro estamos há oito meses sem nenhuma ajuda vamos pensar fomos esquecidos completamente isto juntou-se agora com estes dois fins de semana que fechou a restauração fez com que despolitou-se que nós viéssemos para arrumar os nossos interesses porque vivemos no Estado direito nós temos obrigações temos deveres mas também temos que ter ajuda no Estado foi isso que precisamente viemos aqui a falar Foi ali falado que já houve empresários que se suicidaram é verdade tenho empresários cozinheiros barmen chefes de família que têm vergonha de chegar a casa e não ter pão para a família não ter dinheiro para ir a uma farmácia buscar medicamentos para a família não ter dinheiro para ir buscar os filhos ao colégio venderam carros venderam tudo e que chegam conheço pessoalmente e como é que estão a aguentar em termos psicológicos? não estamos estamos perdidos é noite se afim sem dormir o descanso é coisa que nos traz mais senilidade e parte psicológica mas vamos tentando nos ajudar uns aos outros mas está difícil não conseguimos chegar a todas as portas como deve calcular nós também temos que pensar na nossa família e trazer pão para a nossa família e tem sido impossível e muitos mais vão acontecer muitos mais vão se suicidar não só da nossa área como de outras áreas há outras áreas que foram conhecidas porque são figuras públicas mas há muita gente empregados de hotéis muita gente que eu conheço que já se suicidou e se forem ver as estatísticas não passam cá para fora porque não convém de quantas pessoas já se suicidaram neste país na altura da pandemia nós não queremos entrar em política não temos contra política nós só estamos a apelar à saúde pública à saúde mental à saúde física estamos a apelar paz neste país isto está-se a desgovernar completamente temos as pessoas que perderam milhares de empregos são 43 mil pessoas que estão na rua não somos obrigados a despedir pessoas mas não queremos despedir eu não quero despedir nenhum funcionário ninguém aqui quer estamos aqui pelo bem estamos a mostrar que estamos todos unidos e queremos estar juntos para apoiar aquilo que são os nossos direitos pagamos impostos fazemos o nosso bem a este país e ele não nos está a fazer bem neste preciso momento o governo pode fazer para o Estado o governo pode fazer muito a primeira coisa que pode fazer é deixar de nos mentir é deixar de nos dar falsas esperanças baixem IVA por amor de Deus é o nosso maior custo faço a isenção da pagamento do TCU é o mínimo que estamos a pedir não estou a pedir para me darem um milhão não estou a pedir para me darem 10 mil euros estou a pedir que o futuro dos impostos para todos os nós conseguimos recriar este país tem que ser respeitado por isso temos que mandar um pouco os custos fixos para baixo diminuímos tudo mas as rendas estão a 100% então nós temos ocupação a 50% não temos turismo zero estamos a pagar 100% água 100% eletricidade fazemos tudo para que o governo se aguente e o governo não está a nos ajudar para aguentar eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos eu trabalho em teletrabalho já há muitos anos eu se eu quisesse se eu não pensasse em ninguém eu estava lá na minha casa na boa meu salário está lá ótimo vindo todo mês só que eu não vivo numa bolha e eu sei que tem pessoas que estão necessidadas e eu acho que a gente não pode pensar individualmente nós somos um e eu acho que agora isso só vai mudar quando for o povo contra o Estado só isso em Portugal com hora marcada para encerrar às 13 a influência aos supermercados na zona de Lisboa manteve-se praticamente inalterada foram vistos os clientes que preservaram o hábito das compras ao sábado de manhã e os que aproveitaram a pouca confusão e entraram vim mais cedo porque vão encerrar mas compreendo a situação em que vivemos e estas regras as aglomerações vão ser maiores com certeza porque toda a gente vai vir às compras de manhã mas ou encerra tudo ou não encerra nada agora acho que as alterações que agora começaram a haver entretanto algumas coisas ficarem abertas até mais tarde isso é que eu acho já não se justifica ou fecha tudo ou não fecha nada a gente tem que se render à evidência e temos que nos proteger a cada um e sente que as pessoas se estão a proteger ou não sim sim é a malta mais nova é que pronto protela um bocadinho mas aos sábados aos domingos venho sempre a esta hora de manhã sempre de manhã ok e porquê porque trabalha trabalho durante a semana e dá-me mais jeito de vir ao fim de semana logo de manhãzinha porquê de manhã para fugir às filas é para fugir às filas acho que há menos confusão hoje até nem tem muita gente está quase vazio espera-se pouco tempo cheguei aqui a cerca das oito e um quarto já estou cá fora por isso acho que ainda tem menos gente que ao costume eu penso que é por ser hoje com o confinamento e as pessoas terem que estar recolhidas às 13 horas penso que é por isso porque ontem passei por aqui e não verifiquei a fila eu gosto mais de vir ao sábado de manhã à medida da tarde não me traz qualquer implicância não? portanto é só mesmo não poder sair isso não sai o que é que mudou de supermercado para o minimercado? para ajudar o comércio local que pronto não tem nada a ver com as grandes superfícies e então eu prefiro vir ajudar tento fazer tudo agora assim nestas lojinhas paixaria tudo sempre de manhã não gosto muito da confusão e faz mais? não é por causa das pandemias acho que não devemos vacilar temos que é para o nosso bem temos que andar para a frente para ver se nos vemos livre disto é isso e as regras são boas regras? eu acho que sim que são boas regras há muita gente que não concorda mas a vida é mesmo assim uns concordam outros não concordam temos que aceitar o bom e o mal tem que ser em Portugal o pré-candidato presidencial do Chega assume que ser homossexual não desvaloriza em nada ninguém e mostrou-se favorável ao casamento gay André Ventura adiantou que o seu partido tem pessoas de diversas orientações sexuais se tivesse um filho homossexual eu vou querer se eu tivesse um filho homossexual eu não teria eu pessoalmente eu André Ventura e talvez algumas pessoas não gostem disto mas eu não teria nenhum problema com isso porque eu tenho muitos amigos homossexuais alguns deles do mais brilhante que conheci na vida alguns deles que falam muito bem comigo e que percebem que eu nunca tive nenhuma onda de combatividade aos homossexuais ou a comunidade LGBT e até lhe vou dizer mais talvez alguma parte do eleitorado meu que não goste disto mas a direita que eu sonhei em Portugal tal como temos em muitos pontos da Europa é uma direita que as pessoas se unam em torno de causas de convicções e não de condições pessoais de cada um ser homossexual não desvaloriza em nada ninguém não desvaloriza em nada quem o é e não desvaloriza em nada a capacidade do combate político eu estou em querer não tenho dados sobre isso chega até entre os seus milhares de militantes homossexuais entre os dirigentes eventualmente homossexuais e eu quero que continue a ser assim portanto se eu tivesse um filho homossexual eu respeitaria isso se me perguntasse se ficaria feliz se ele casasse nos mesmos termos em que casam outras pessoas eu pessoalmente tenho uma posição mas respeito que a maior parte do partido tenha outra e que portanto entenda que o casamento não deve existir exatamente nos mesmos termos mas eu a minha posição pessoal é de que um casal de homens ou de mulheres não devem ter menos direitos do ponto de vista da sua presença na sociedade do que um casal de um homem e de uma mulher portanto essa é a minha posição pessoal admito que tal como noutros pontos se calhar no aborto também eu e uma grande parte do partido temos posições diferentes que eu aí posso estar em discordância com a base do partido eventualmente e a sua maioria mas o líder o líder não tem que eu não tenho que estar em tudo de acordo com o que a maioria do partido pensa em Portugal a Federação Nacional dos Professores de Portugal foi ao Ministério da Educação para exigir uma reunião negocial mas em resposta da tutela vai começar a discutir novas formas de luta incluindo a greve Estivemos aqui hoje fomos ali dentro e fomos informados pela senhora que nos recebeu que é aqui do protocolo que não há nenhuma data marcada para reunir e portanto neste momento achamos nós já começa a não valer muito a pena dar confiança ao ministro destes que não respeita ninguém que não respeita a democracia que não respeita os sindicatos que não respeita os professores iremos transferir para o Sr. Primeiro-Ministro precisamente essa responsabilidade de desbloquear esta situação de falta de diálogo de falta de negociação iremos então responsabilidade e iremos desde já e a partir de hoje com uma grande consulta que vamos lançar nas escolas junto dos professores saber primeiro qual é a perceção e o sentimento dos colegas relativamente à segurança nas escolas às questões de natureza pedagógica e aos aspectos de ordem socio-oporcional e depois em função disso qual é a sua disponibilidade para lutar e o quê? Sendo que sabendo nós que as grandes manifestações hoje são mais difíceis não é? Porque temos que ter cuidado e distanciamento e tudo isso pois se calhar começa a ganhar figura a necessidade de os professores dizerem da sua insatisfação e da sua indignação com o que se passa recorrendo à greve ou recorrendo a greves porque na verdade há uma coisa que nós todos sabemos é que continuarmos com tudo como até aqui ou seja da parte do Ministério como se nada se passasse bom isso não pode ser e depois ou no dia 20 se já houver digamos um sentido que se perceba e que seja claro ou depois do dia 25 iremos então decidir o que fazer em função daquilo que os colegas nos disseram portanto é este mês sendo que há haver uma grande ação de luta dos professores ainda este ano civil ainda este primeiro período será naturalmente no mês de dezembro ainda durante o período em que estivermos em entidade leitiva uma quinta no meio de Lisboa Portugal produz diariamente 10 a 20 kg de cogumelos Nathan Jackemin quer contudo chegar rapidamente a uma tonelada por mês o que significará a reciclase mensal de 3 toneladas de borras de café Esta produção de cogumelos começou há 3 meses atrás no meio do verão e começou de maneira muito simples a delta trazia no início a cerca de 50 kg de borras de café agora já está a trazer a cerca de 150 kg de borras de café que nós depois misturamos com palha e sementes de cogumelos e 6 semanas depois temos cogumelos portanto começamos no fim do mês de julho tivemos os primeiros cogumelos no início de setembro e pronto agora já produzimos a cerca de o mês passado produzimos a cerca de 300 kg de cogumelos no mês de setembro 150 kg de cogumelos e já reciclamos eu acho mais de 4 toneladas de borras de café a missão do projeto é de produzir localmente dentro da cidade com desperdício da cidade portanto a ideia aqui é primeiro trazer a borra de café mas também depois quando o cogumel cresce recolhemos o cogumel de manhã e entregamos à tarde temos vários vários tipos de clientes pode ser até pessoas que venham buscar um canhão de cogumelos para levar para casa mas nós também entregamos cogumelos todos os dias com a nossa carinha elétrica nos restaurantes nas mercerias nas lojas portanto um canhão todo o lado dentro da cidade está lindo para já é sempre entre 10 e 20 quilos de cogumelos por dia que nós vamos distribuir o nosso objetivo é chegar a 50 quilos de cogumelos por dia isso significaria que nós teríamos uma produção de uma tonelada de cogumelos por mês e isso representa cerca de 3 toneladas de borra de café por mês que nós vamos reciclar isso em termos de impacto para dar uma ideia é compensar o equivalente de plantar 1200 árvores por ano também para dar uma outra ideia um outro indicador é cerca de 300 carros por ano a utilização de 300 carros por ano e nós vamos por produzir localmente os cogumelos mas também por reciclar a borra de café nós vamos compensar esta quantidade de CO2 em Lisboa são cerca de 10 mil toneladas de borra de café que vão para o lixo todos os anos a ideia também não é só de ser um projeto que tem um impacto positivo para o ambiente mas também um projeto de economia circular portanto um projeto que tem sustentabilidade econômica também a grande vantagem deste tipo de iniciativas é por um lado obviamente do ponto de vista económico tem que ser viável e por isso eu pedi um plano de negócios para que pudéssemos entender a viabilidade do negócio penso que quando se fala sustentabilidade o lado económico também tem que estar em perspectiva e nesse sentido foi possível perceber que era possível montarmos um projeto que era sustentável para o meio ambiente ao mesmo tempo que era sustentável como negócio e por isso é que se chama economia circular nós vamos aqui reaproveitar um resíduo que era a borra do café e transformá-lo num subproduto que vai dar um produto que é o cogumelo que vai de novo a ser vendido e que acabou por transformar um resíduo num negócio que cria inclusivamente postos de trabalho aqui hoje que é muito muito interessante foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música